O que faz as pessoas valerem alguma coisa? Quem te mostra evidências do seu próprio valor? Acho que você já entendeu que no Chai Terapia de hoje nós vamos falar sobre o dilema do valor. A nossa percepção de valor vem atrelada a uma consciência social e cultural, você sabia? Alguns exemplos são, lá na Grécia Antiga valorizava-se muito as pessoas ligadas à política. Os muçulmanos, por exemplo, valorizam quem respeita as leis e as tradições e por aí vai. Se você olhar para a cultura que vivemos atualmente, temos o valor muitas vezes atrelado ao que fazemos e produzimos. Basicamente, olhamos o valor com base naquilo que as pessoas conseguem conquistar ou não. Já pensou nisso? Um exemplo é, eu valorizo uma conversa com alguém que tem doutorado e desprezo muitas vezes a sabedoria de alguém que está começando a cursar a faculdade, porque eu aprendi que a sabedoria está na conquista de mais e mais diplomas, estando isso certo ou não. Eu me sinto incomodado por não ter o carro do ano, não ter a casa própria, não conseguir financiar os altos custos educacionais e é aí que eu preciso parar e refletir, porque eu também posso estar colocando o meu valor naquilo que eu conquisto e isso é fruto, sem dúvida, das influências culturais que vivemos. Minha pergunta é, se você perder o seu emprego, se você precisar vender o carro do ano e não conseguir mais arcar com as altas parcelas do seu financiamento do imóvel, você se torna socialmente sem valor? A cada ano que passa, o carro que você comprou desvaloriza mais, seu celular não é mais a última tecnologia que existe, e aí, seu valor também acompanha essas variações? Essa é uma questão muitas vezes inconsciente e culturalmente imposta e eu gosto de trazer a discussão porque precisamos entender se estamos tomando as nossas decisões porque queremos, porque acreditamos ser o melhor ou porque queremos aparentar ter um valor socialmente aceito. Cada vez mais, vemos o jovem se formando mais tarde, o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, os desafios cada vez maiores e se colocarmos o nosso valor em apenas conquistar títulos, posições e status, consequentemente, os números de depressão e ansiedade também vão crescer exponencialmente. Já estamos vendo isso, não é? O que você não pode perder de vista é que se quiser ter uma boa autoestima, você também terá que conciliar o seu conceito de valor humano. Do contrário, você começa a valorizar mais o ter e menos o ser e com certeza isso não ajudará na boa construção da sua autoimagem. Pense um pouco sobre quais são os seus valores, o que você realmente valoriza e se você tem colocado o valor no lugar certo, sem que ele afete quem você realmente é. Eu espero ter te ajudado em mais uma reflexão e se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar esse conteúdo. Um beijo e até o próximo Chá e Terapia.